Oi pessoal, estou aqui com mais um teste gameplay da placa de vídeo GTX 1050 da marca Yeshton de 2GB de memória de vídeo GDDR5 Hoje estou trazendo para vocês um game que foi muito aguardado durante o ano e que é muito famoso desde seu primeiro aparecimento no mundo gamer Esse é o segundo, The Evil 22, um game muito bom de terror Pode preparar as fraldas aí pessoal, porque esse game é terrível Vou mostrar para vocês aqui como estão as configurações que eu pré-defini aqui no game Tela cheia, 1080p como sempre, o básico que eu coloco aqui para a gente jogar nessa placa Vou mostrar como são as configurações gráficas avançadas Coloquei quase tudo no baixo aqui pessoal A sombra eu coloquei no médio E o FXAA eu liguei, que é o Anti-Alizer As outras coisas tudo eu liguei também Além de esfoque, desfoque de objetos, desfoque de câmera Incandescência, acredito que seja alguma coisa de fogo Nível de detalhe Essas coisas tudo, quem quiser dar um pause aí para ver como está a configuração e beleza Durante os meus testes aqui, o que eu achei que está sendo um problema aqui é o processador pessoal Porque a placa está rodando de boa o game A 80%, 85% no máximo aqui O processador que está ficando a 100% o tempo todo Sofrendo, coitado Nessas configurações que eu coloquei Está utilizando de memória de vídeo mais ou menos 1900 MB 1 GB e 900, né E... De memória RAM está utilizando 4 GB na média aqui Então... É um game até legalzinho ainda para pessoas que tem processador Tem uma quantidade de RAM de 4 GB E eu acho que consegue rodar ele pessoal Vai depender da placa e do processador, né O processador que está sendo o gargalo aqui no momento Os FPS ficaram de 30 para cima, né 35 a 45 Uma quantidade legalzinha Para um game aí, de terror, né Vamos ver aqui como é que fica no... No game mesmo, né pessoal No gameplay aqui para vocês Vambora Vamos lá, Sebastian Bota para quebrar O processador, como vocês podem ver, está 100% ali, né Ó Não vai tomar uma pada aí agora Eita ferro Esse aí é do Malf Nossa, o Sebastião é burro demais também, viu Uma anta Para cá, anta O capeta está vindo ali Nossa senhora O capeta está de transporta Eita ferro, esconde, esconde O cara parece O cara parece Igual um sainhadinho Quem era esse? Olha o Ki dele saindo ali Nossa senhora, esse aqui Está fudido, hein É o membro da equipe de busca É o membro da equipe lá Que a gente veio salvar Mas Esse aí não tem jeito de salvar, não Já era, pessoal Como vocês estão vendo aí, né O processador está 100% Total ali E a placa 80% Esse game aqui está Arregaçando o meu processador Está até chorando, coitado Eita Se apertar o E duas vezes, pessoal Ele mete o pé Sem dó nem piedade Ele vai estar nervoso, filho Olha o telefone aqui Vamos ver se a gente consegue Interagir com o EDA Não Nossa senhora É incrível o game O tempo todo o processador Ficando 100% O que é isso? Nossa senhora Que oião Que é aquele ali? É, por aqui não dá Não Vamos para outro lugar, pessoal O trem está feio ali Eita ferro O que é isso aqui? Uma cabeça De manequim Nossa senhora É, gente Jogar esse jogo aqui No horário que eu estou jogando aqui De madrugada Sozinho Não é uma boa pedida não, gente Isso que eu digo para vocês Para cá Opa Olha o capetinho lá Vamos devagarzinho aqui, né Que a gente não sabe O que ele vai fazer com a gente Esse cara ali é o cão Cortou o cara Como se o cara fosse um pedaço de Que é isso, gente? Olha o oião aqui O oião do mal Cortou o cara Igual manteiga aí, cara Lá é do mal Fotógrafo ali Olha que esses olhos Ficou olhando para a gente aqui toda hora É, o processador aqui Está morrendo, viu, gente Pelo menos está aguentando aqui Quem tiver um processador De desempenho igual o meu Ou superior Vai rodar o game Tranquilamente aí, pessoal Pelos meus Testes aqui, né É, esse fotógrafo é doente mesmo Que que é isso Ela está quebrando Vamos para outro lugar aqui Porque Também está feio aqui, gente Opa, caiu Abriu alguma coisa Ah, abriu a porta aqui Parece que é aqui Que a gente tem que entrar Aqui é É, aqui mesmo Vai naquela porta aí Vai ver o que está pegando ali A oclusão do ambiente Parece que está muito boa No game, pessoal É, essa porta aqui Não tem jeito de entrar, não Ela é elevador mesmo Vamos lá Me lembrar que é esse filme Do Resident Evil Que você entra no elevador E parece a questão de zumbi Fernizando assim O jogo também, né Resident Evil 3, né Um game muito bom É dentro do elevador O processador está sendo pouco usado Não tem nada para carregar Está tranquilo para ele, coitado Ai, esse game aqui Está arregaçando ele De com força Você bate e anda devagar demais Parece uma lesma Parece que é esse buraquinho Que é para a gente entrar É, e por aqui mesmo Pelo buraco aqui Opa, é por aqui mesmo Vamos embora É isso Nossa senhora Essas mulheres voando aqui, gente No que tanta gente forcada Meu Jesus Cristo Nossa, o trem está feio aqui, gente O que é que é Ó Treia do sangue Vai para lá, capeta Vai Vai até dar saída aqui É, meu Deus Essa saída sumiu Parece que foi uma porta ali agora O que é isso, gente Essas mulheres estão mexendo Porque eu não estou nem encostando nessa Vou sair fora daqui logo Nossa senhora O demônio Apareceu Já está salvando De alguma treta Vai acontecer aqui, gente Ai, meu Deus do céu Cadê o lugar que eu estava, gente? Parece que o fotógrafo dos infernos Viu a gente Ó Resolução no espelho Ficou bonita, viu, pessoal Pegando essa fotinha Que linda O que é que é isso, gente? Vai Cadê? Não tem ninguém ali atrás Nossa senhora Capeta que é esse, gente Corre Sai fora, sai fora, sai fora Capeta Nossa senhora Corre, corre, corre Capeta está vindo atrás da gente Nossa senhora Corre, corre, corre Quebrou a madeira Como se fosse nada, gente Meu Deus do céu, gente Nossa senhora O processador está morrendo Sessenta e tantos graus ali Nossa senhora Corre, corre Corre, corre Corre, maldito Descansou, maldito Nossa senhora Sai fora daqui logo, gente Esse jogo está matando eu aqui Meu Deus do céu Corre, corre Corre aí Para cima Que esse capeta Para atradar a gente ali Meu Deus do céu Aí pessoal 1800 MB Da placa de vídeo aí Está tranquilo Só que O processador está morrendo, gente Vocês não estão entendendo aqui Como é que eu estou morrendo aqui também Esse jogo é terrível 46 FPS 46 FPS Tá bom O que que é isso? Fora rato Meto bala Nossa senhora Cortou o rato no meio Fih Pobre rato Virou Nada Nossa senhora do céu Vambora Vambora Pessoal A placa está funcionando muito bem Mas olha aqui Eu estou morrendo de medo aqui O trem está feio Não vou escutando ela Pelo que é esse aqui, gente Nossa senhora Vambora Não vou escutar a demônia Que tanto de cabeça que ela tem Criado Corre 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 Nossa senhora Tá quebrando Vambora 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 Fih Demônio Vindo aqui Atrás da gente No Eu estou no meu peito Fih Nossa senhora A capeta Vindo Não Não A capeta Vai Minha maldita Vindo que me é feio Mata Ela Mata Ela Como é que mata Vai ter mais de 50 Cabeça Braço É festa Ali Vambora Gente Corre Corre Cê bate Meu Deus Do céu Gente Nu Utilizou até minha memória De vídeo Ali Chegou quase nos 2 Gigas Ali Pessoal Meu Deus 30 Tá feio Aqui Viu Que porra É essa Mesmo Que porra É essa Digo eu Quase morri Aqui Agora Nossa senhora Jesus Cristo No Estou Arregaçado Pessoal Até vermelha A tela Ali Bom Pessoal Vou ficando Por aqui Pra o vídeo Não ficar Muito grande Pra vocês Ficar Chato Mas a gameplay Foi muito boa Como vocês Podem ver Pau Quebrou Mesmo Acima De 30 FPS A placa Tá funcionando Muito bem O que tá sendo O gargalo Dela Aqui É o processador Como vocês Puderam ver Ela tá sendo Utilizada Praticamente 80% Acredito Quem tem Um processador Mais forte Que eu Dá pra Aumentar Bastante Coisa Algumas Coisas Por causa Memória De vídeo Já tá No seu Limite Ali Praticamente O game Ficou Muito Bom Nessa Placa Pessoal E é Um game Atual Muito Atual Por Sinal Vou ficando Por aqui Se você Gostou Do vídeo Deixa seu Like Pra ajudar O canal A crescer Cada vez Mais E ser Divulgado Pelo Youtube Se não é Inscrito Ainda Se inscreva E se já Inscrito Continua Seguindo O canal Que sempre Vão Surgir Vídeos Novos Desse Jogo E de Muitos Outros Para vocês Poderem Curtir Fora Unboxes E tudo Mais Relacionado A tecnologia Pessoal Não Esqueçam Também De Marcar O Sininho Pois Sempre Quando Eu Lançar Um Víde Novo Vocês Vão Receber A Notificação Pelo Youtube Bom É Isso Pessoal Até Mais Tchau Out